Música Seja bem-vindo ao Madeira Atual. Como mora-se hoje, 5 de outubro, o centésimo primeiro aniversário da implantação da República em Portugal. Esta efeméride tem particular relevância para a história do marítimo, pois são indubitáveis as origens republicanas do nosso clube. Por essa razão, o Madeira Atual de hoje é inteiramente dedicado à República. É sabido que desde o princípio do século XX, a altura em que os ingleses residentes na Madeira começaram a praticar futebol com alguma regularidade, no velho campo existente na parte mais aeste da cidade, a classe dos marítimos também começou a organizar equipas suas para aquilo que acabaria por ficar conhecido como as Brincadeiras do Candinho. Candinho era o nome pelo qual era conhecido Cândido Gouveia, sócio fundador número 1 do marítimo. Comerciante da zona velha da cidade, sofreu forte influência dos tripulantes dos barcos ingleses, que fundiavam no Funchal, tornando-se um apaniguado do jogo da bola, essa espécie primitiva de futebol com que se entretinham, além dos ingleses, os magnatas oriundos das classes abastadas que tinham aderido àquelas brincadeiras. Aos poucos, a classe dos marítimos quis passar de assistente a participante. É assim que em 27 de agosto de 1908, no Heraldo da Madeira, um jornal há muito desaparecido, surge a notícia da fundação de um tal clube português Sport Marítimo, que contava sempre de acordo com essa notícia, com Dionísio da Câmara Lumelino como juiz, Cândido Fernandes Gouveia, secretário, e João da Costa, capitão de jogo. Estes eram os elementos da direção desse clube. Os nomes dos 11 players também surgem no Heraldo. Mas a parte mais interessante da notícia é que essa equipa de marítimos tinha defrontado e vencido uma equipa constituída entre os marinheiros do cruzador portuguesa da Mastor, os mesmos que, dois anos depois, em 1910, terão um papel preponderante na Revolução Republicana em Lisboa. Este contacto entre marítimos madeirenses e marinheiros revolucionários, adeptos da causa republicana, deve ser entendido na linha da conhecida tradição das equipas dos marítimos, nos jogos que realizavam entre si, equipando-o de branco, distinguiu-se através do uso de faixas verdes e vermelhas, cores do pavilhão do Partido Republicano. Estávamos ainda nos momentos finais da monarquia, mas já era óbvia a esperança que os marítimos depositavam no advento do novo regime. Não admira que, a 20 de setembro de 1910, quando é constituído o definitivo e atual Clube Sport Marítimo, apesar de ainda estarmos a 15 dias da implantação da República, a camisola adotada junta as cores verde e vermelha, as quais só mais tarde seriam consagradas como cores da República. As primeiras dessas camisolas foram bordadas pela esposa de Cândido Gouveia. A foto da primeira equipa do Clube Sport Marítimo mostra bem essa junção das cores republicanas à camisola do Marítimo. Não se pense que se tratou de uma escolha ocasional. Bem pelo contrário, essa opção insere-se na conhecida superioridade eleitoral dos republicanos, na então extensa freguesia de Santa Maria Maior e na clara oposição desportiva àquele que foi o principal adversário dos Verde Rubros nos primeiros anos da sua existência, o Clube Sport Madeira, cuja camisola mantinha, como ainda hoje acontece, as cores azul e branca da monarquia. Combativas e orgulhosas, as primitivas equipas do Marítimo encarnavam em cada um dos jogos que disputavam no velho campo de Dom Carlos I o espírito lutador dos republicanos. Honrando as cores das camisolas que tinham adotado e envergavam com indisfarçável satisfação, o Marítimo deixou de ser apenas o clube representativo da classe que lhe deu origem para se transformar na referência desportiva da generalidade das classes populares, sempre há vidas de vitórias sobre os ingleses residentes na ilha, sobre os magnatas do Madeira e sobre as tripulações dos barcos que fundiavam o Porto do Funchal. Esta edição especial termina aqui, o Madeira Atual regressa amanhã. Até lá, fique bem! Música 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 Música